Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio Noutro plano te devoraria tal cartão Aleonado de Cábrio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pois havia lá de afés os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te der Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não Teus sinais Me confundem da cabeça, os pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal cartão Aleonado de Cábrio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pois havia lá de afés os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te der Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Quero mesmo é viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Devorar você Devorar você Eu quero mesmo Eu quero mesmo Eu quero mesmo Eu quero mesmo